Meu nome é Shirley Silva, tenho 37 anos, sou técnica de enfermagem. Eu vim de uma família assim bem problemática. Eu cresci nil lá que meus pais brigavam muito, muito mesmo, agressão física, verbal. E assim, aquilo eu cresci de pequena até meus 13 anos, nessa situação. Então aquilo não me fazia bem, que eu não via, não era feliz. Era muita necessidade também, além das brigas, da confusão. Passava fome, a gente não tinha o que vestir, vestia resto, sobra dos outros. Então assim, já vim da infância bem complicada. Para fugir de tudo isso, quando eu cheguei a uma certa idade de 16 anos, eu quis viver a minha vida. Eu fui sair e quis conhecer o mundo. Então eu fui para as baladas, para as festas, noitadas, bebia bastante. E foi quando eu conheci um rapaz, e onde eu acabei gostando dele, me envolvendo com ele. E ele, assim, me castigou muito. Ele me fez muito sofrer, né? Porque eu era jovem na época. Então ali foi meu primeiro amor. Aquele sentimento que a gente, quando é jovem, 16, 17 anos, a gente se entrega fácil. E ele me fez muito sofrer, ele me fez muito mal. Então ele bebia, tinha vícios, né? Bebia bastante. E ele me batia, ele me xingava. Uma vez ele, uma briga que teve, assim, por ciúmes, às vezes ele era ciumento demais. Ele grudou no meu pescoço. E eu pensei que naquele dia eu ia morrer, que ele ia me matar. Porque ele grudou no meu pescoço e eu fiquei sem ar. Falei, agora eu vou morrer. Fiquei grávida e me separei mesmo grávida, porque eu não aguentava mais. Não queria mais sofrer ao lado de uma pessoa assim. Mesmo grávida, eu fui morar com a minha mãe. E a minha mãe, assim, me tirou dessa situação, me ajudou com o meu filho. E mesmo assim, minha mãe me ajudando, eu não parei ali, né? Eu era jovem, eu queria o mundo. Então eu voltei para o mundo de novo. E, assim, fui para as festas, fui beber, vários relacionamentos. Comecei a me envolver com vários homens, várias pessoas diferentes. E isso foi, assim, piorando. Eu já saí de uma situação, né? Que já tinha me deixado triste, chateada, magoada, muito magoada, triste. E aquilo não me satisfazia. Então eu fui buscar mais e mais, né? Algo assim que... A minha felicidade. O que eu queria ali era um alguém para mim. Eu achava que eu ia encontrar a minha felicidade, minha felicidade através dos relacionamentos, né? Assim, que ia aparecer lá alguém e eu ia ser o meu príncipe encantado, né? Que nem eu sonhava. E isso acarretou um fardo, né? Um fardo pesado, consequências muito graves na minha vida. E aí, onde eu conheci um rapaz, outro rapaz, que esse rapaz também fez a mesma coisa. Me machucou muito, me humilhou, também bebia. Viço de bebida, com álcool, muito, muito viço de álcool, bebida. Era ignorante, me tratava mal. Ajudiava também do meu filho. E onde, assim, acabei morando junto com ele. Fiquei grávida da minha filha. E ele, assim, era uma pessoa muito estranha, né? Muito diferente. Era um homem que eu vivia ali, comigo, mas eu não a conhecia, quem estava ali comigo. Pela personalidade. O que eu queria e buscava dele, o carinho, a atenção, o reconhecimento, eu não tinha. E eu cobrava muito isso dele. Eu queria isso, eu queria atenção. Eu queria ser cuidada, eu queria ser amada. Eu não tinha isso. E aquilo me tornava triste. Então, assim, foi onde acarretou aí uma depressão. Eu ia trabalhar e eu tinha crises no trabalho. Eu passava mal. Do nada, eu estava bem, daqui a pouco vinha, né? Mal estar, mal estar, falta de ar. Uma agulha parecia que eu ia morrer. Formigamento. Eu cheguei toda torta para o hospital. E chega lá no pronto-socorro. O médico fazia todos os exames. E olhar para mim, assim, e falar assim, você não tem nada. Né? Seu exame está bom, está perfeito. Você precisa de psicólogo. Eu buscava, queria, queria resolver, não sabia como. Então, ia para um lado, ia para o outro. E eu não sabia como. E foi quando eu recebi um convite da minha vizinha para ir para a igreja. Foi sete vezes eu resisti a esse convite, mesmo sofrendo. Já estava até pensando em suicídio. E eu resisti, resisti bastante, muito, porque eu tinha preconceito da Igreja Universal, né? Pelos fake news. Muito comentário negativo. E eu também tinha preconceito com o bispo. Eu olhava para a mão dele, na minha cabeça, assim, eu olhava para as mãozinhas dele. E eu via aquela deficiência física e eu imaginava assim, como que alguém com uma deficiência física fala de Deus. Que para falar de Deus tem que ser perfeito. Eu pensava aquilo na minha cabeça, né? Eu criei aquilo como, né? Olhava para as mãos dele e eu falava, não, essa igreja não é de Deus, né? Porque ele tem, olha as mãos dele, né? Deficiente. Ele é deficiente de estar falando de Deus? Mesmo assim, eu fui, eu falei assim com ela. Eu falei assim, aí eu vou. E falei para dentro de mim. Aí eu vou logo que é para ela parar de me chamar. Não era nada aquilo que eu ouvi passar na TV, né? Aqueles sacos de dinheiro, aquelas coisas assim terríveis. Umas imagens feias do bispo, né? Até uma cara feia, assim, nada a ver. O pastor humilde, ele falava o que estava escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Ele pregava a verdade, o que está escrito. E aquilo me chamou a atenção, a simplicidade do local. Quando eu cheguei, eu fui bem recebida na igreja. Eu já saí dali diferente. Eu tive paz. E foi nesse momento de ter paz, porque eu tomava medicamentos para dormir. Eu só dormia com medicamentos, né? Eu era perturbada. Eu ouvia vultos, eu ouvia vozes. Então, quando eu fui para a igreja, naquela reunião, e Deus... Ali eu tive um encontro com ele. E ele tirou aquele fardo pesado, merodia, e me deu um leve. Fui para casa bem. E logo em seguida, o pastor, ele estava falando do jejum de Daniel, né? Do casamento com Deus. Aí essa palavra foi a palavra-chave, o casamento com Deus. Aí eu falei, é isso que eu preciso. Eu não sou feliz. Então, eu estou buscando um casamento com um homem, né? Em pessoas. Então, eu falei assim, Deus, então eu vou casar com o Senhor. Eu vou casar com o Senhor. Porque se eu caso com o Senhor, eu não vou sofrer. Eu entreguei ali. Então, eu vivi aquele momento. Eu busquei, falei com ele, falei que eu precisava, que eu ansiava, que a minha vida dependia dele. Que eu precisava conhecer, que tudo que eu mais queria era conhecer. Foi onde, dentro de mim, veio uma alegria, um gozo na alma, uma paz, uma alegria, uma alegria, uma... Eu não sei explicar, né? Dentro de mim, é a mudança, é aquela paz, é a alegria. Isso é o Espírito Santo. Então, é a certeza de que é ele. De que eu fui selada. Todo vazio, toda depressão que tinha dentro de mim, sumiu, desapareceu, não existe mais. Não tem mais espaço. Hoje, os meus filhos cresceram e estão todos na presença de Deus, né? O meu esposo teve uma mudança. Hoje, não é aquele homem mais agressivo. Hoje, ele está maduro. E hoje, eu vivo a minha vida em Provérbios 14. Que a mulher sabe, ela edifica a casa. Então, olhando para trás, é... quanto tempo eu perdi, né? Foram 11 anos que eu vivi com um casamento assim. 11 anos. Cheio de conflitos, de briga, de vícios. Então, hoje, assim, eu consegui mudar com a ajuda do Espírito Santo, né? Eu olho para frente, não olho para trás. Então, se eu continuasse dando ouvidos, assim, os fake news, então, hoje, não sei o que seria de mim. Eu acho que nem vivo eu estaria. 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 Amém.